Bom dia a todos. Declaro aberta a 25ª Sessão Ordinária do Pleno realizado em 19 de julho de 2023. Passa a palavra a senhora secretária para a leitura dos expedientes. Bom dia a todos. Hoje nós temos três pedidos de sustentação oral. Primeiro, o processo 1762 de 2020, que trata da prestação de contas anual do prefeito de Icatu, exercício financeiro de 2019. Relatou ao conselheiro Raimundo Oliveira Filho, o responsável José Ribamar Moreira Gonçalves, advogado Pedro Durães Braide Ribeiro. Processo 3.419 de 2022, que trata da prestação de contas anual do prefeito de Matinha, exercício financeiro de 2021. Relatou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho, o responsável Liniel da Nunes Cunha, advogados Bertoldo Clínge Barros Rego Neto, Aedil Lucena, Carlos Eduardo Barros Gomes, Tales Evangelista Silva Araújo, Luiz Felipe Pires da Costa. Processo nº 3.406 de 2021, que trata da prestação de contas anual do prefeito de Buriti Brava, exercício financeiro de 2020. O relator é o conselheiro substituto Antônio Blecal de Costa Barbosa, o responsável Cid Pereira da Costa, procurador Antônio Carlos Austríaco, filho. E é só, doutor. Deixo franqueada a palavra aos senhores conselheiros para alguma comunicação relevante à nossa sessão. Gostaria de usar a palavra pela ordem? Sim, conselheiro Raimundo. Gostaria de pedir a retirada de pauta dos processos 3.1.16.2011, da Câmara Municipal de Gonçalves Dias. Porque, nesses processos, os dois, merecem parecer do Ministério Público, que não foi emitido. É o 36.1.2011, 30.16.2011 e 36.9.2.2011, secretário. Era só isso que eu queria requerer no momento. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra também. Senhor presidente, eu gostaria de suspender, da pauta de hoje, o processo 3.687 de 2021. Suspender. Só isso, senhor presidente. Alguém mais? Senhor presidente. Eu aproveito também que os alunos do SEUMA, os estudantes do SEUMA, dentro do projeto Escritório e Escola, estão aqui, do sétimo período, quarto e do sétimo período, e também as professoras Alessandra Moreira e Geano. Sejam bem-vindos ao Tribunal de Contos. Senhor presidente, gostaria de solicitar retirar de pauta do processo 3.471 de 2015 e estender também minhas gratulações aos alunos que aqui se encontram e às professoras também do SEUMA. Também quero cumprimentá-los e desejar-lhes boas-vindas à nossa casa. Que a visita seja proveitosa. Também, senhor presidente, aproveito para me solidarizar a moção do conselheiro, a informação do conselheiro Osho, mesmo porque eu não sabia a plateia, a ação eclética e tão linda que eu não sabia que era aluno do SEUMA. Eu sou egresso também do SEUMA. Não concluí, mas tive muito, fiz até os seis períodos do SEUMA. Gostei da instituição. Meus parabéns, aproveite bem a sessão. Isso é uma desvantagem da sessão no pleno, não é? Senhor presidente, eu também manifesto solidariamente e parabéns à presença desses alunos que aqui aprendam mais um pouco. Então vamos, eles querem assistir ao nosso trabalho, então vamos adiante. Vamos iniciar a relatoria. A senhora quer fazer alguma comunicação, doutora Flávia? Só cumprimentar mesmo todos os alunos, dizer que é uma satisfação estar regressando aqui a sessão plenária presencial. É a minha primeira de 2023. Sintam-se todos bem-vindos e vamos aos trabalhos. Dando início à nossa sessão de hoje, à relatoria, passo a palavra ao conselheiro Raimundo Oliveira, que iniciaremos o processo 1762-2020, que é um dos três desta sessão com sustentação oral. doutor Pedro Durães Braide Ribeiro. Conselheiro Raimundo, a senhora tem a palavra. Ele está em virtual? Então, se exime, foi informado? Não foi informado? Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir a suspensão, porque em respeito ao caos ídico, porque não foi informado, e ele podia, muito bem, já que a habilitação para sustentação oral, em respeito à advocacia e à procuradoria, eu gostaria de pedir a suspensão e solicitar que seja comunicado ao doutor... O senhor informado que eu ia relatar hoje? Olha, é que o processo não é a palavra. Ele recebeu o convite para participar da questão. Então, declinou. Deve ter declinado do... Então, senhor presidente, com essa nova informação, eu vou relatar o processo. Sem prejuízo, já que temos testemunha aqui, alunos de direito, temos testemunha de que o caos ídico não compareceu. Mas aí eu sugiro que a vossa excelência faça na sua relatoria normal, não agora, porque nós temos dois outros processos de sustentação oral. Então, a vossa excelência sugere que eu faça normal e aguarde um pouco a presença dele, não? Se você chegar até o segundo... Doutora Plávio. Sim. Se chegar em corte... Nós temos testemunha. Mas tem o de Martinha. É o processo 3419, barra 2022. Está presente? Doutor... A Idil Lucena Carlos Eduardo Barros Gomes. Por favor. Doutor Raimundo, a excelência pode ir adiante na sua relatoria sustentacional do processo 3419, barra 2022. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, eu relato o processo 3419, barra 2022. É uma prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Matinho, exercício de 2021. Tem como responsável a senhora Lí Niel da Nunes Cunha, procuradora de constituídos nos autos, que já é representado. E, senhor presidente, cumpre submeter a apreciação desse plenário, a apreciação de conta de governo do município de Matinho, o exercício financeiro de 2021, constante dos autos, do processo 3419, barra 2022, inclusas, onde, além de outras peças, contém relatório de instrução 4470, barra 2022, que contemplou a fiscalização contábil financeira, assomentária, operacional e patrimonial, apontando as seguintes irregularidades. O orçamento municipal, com referência ao orçamento municipal, as despesas desempenhadas em montagem superior às receitas recadadas no exercício. Isso consta na seção 4, item 4.3.3. Despesa com pessoal. Na despesa com pessoal, acima do limite máximo estabelecido, em desatenção à lei complementar, à legislação complementar, isso consta na seção 4, item 4.4. Neste, senhor presidente, o limite seria de 54%, o município aplicou 59.26. É a informação técnica. Com referência à aplicação de manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação em percentual abaixo do limite mínimo estabelecido em lei, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência para manutenção e desenvolvimento do ensino. consta na seção 4, item 4.6. O limite mínimo, senhor presidente, a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino seria de 25%. Foi aplicado apenas 21.15, conforme constam as informações técnicas. Com a aplicação da receita do Fundeb, não cumpriu o percentual mínimo de 50% dos recursos da complementação VAT, que é o valor de atualização de alunos total por aluno. É o VAT. Com a referência à aplicação de receita do Fundeb, não cumpriu o percentual mínimo de 50% de recursos de complementação também do VAT na educação infantil e municípios contemplados com recursos da complementação valor anual total por aluno. Não demonstrou ter aplicado o percentual mínimo de 15%. Esta receita, em despesa de capital de educação, isso consta na seção 4, item 4.7. Com referência ao repasse do Poder Legislativo Municipal, foram identificados repasses do Odespos em valores superiores ao total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos coninativos estabelecidos pelo artigo 29 da nossa Constituição Federal, onde o limite mínimo, seu presidente, é 7.0, ou seja, 7%. A transferência foi na ordem de 7,30%. Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, a senhora Lineida Nunes Cunha foi regularmente citada por meio da citação 259-2022 para apresentar a alegação de defesa em decorrência de constatação de irregularidades, tendo a mesma pedido por rogação de prazo que foi deferida por esse relator. Em resposta, a gestora apresentou tempestivamente as alegações de defesa que foram analisadas pela unidade técnica que emitiu o relatório de instrução conclusivo de número 14.06.2023, tendo as seguintes considerações e conclusão. Abro aspas. Consubstanciado no artigo 153, inciso 5º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, sugerimos o que? O que segue? 5.1. Emitir parecer pré pela desaprovação da apreciação de contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Martinha referente ao exercício 2021, nos termos do parágrafo 3º, inciso 3º, artigo 8º da nossa lei orgânica. Fechando aspas, seu presidente. De sua parte, o Ministério Público de Contas, mediante parecer 549-2023, da lábora do procurador doutor Jairo Calvalcante Vieira, opinou. Abro aspas. Em suma, as contas da responsável no tocante aos restos apagados não apresentam ressalva, bem como as ações na área de saúde não apresentam falhas. Ademais, foi apontada insuficiência de arrecadação em desobediência aos artigos 11.13.58 da Lei Complementar 101, barra 2020. Verifica-se ainda um resultado orçamentário deficitário em desobediência ao parágrafo 1º do artigo 1º da linha B do inciso 1º do artigo 4º e capto do artigo 9º da Lei Complementar 101, barra 2020. Combinado com a linha B do artigo 48 da Lei 4.320, de 1964. Quanto à despesa com o pessoal, descumpriu o artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 101, barra 2020. No que é de respeito à educação, ou seja, a manutenção, desenvolvimento do ensino médio, no ensino, descumpriu o limite constitucional de 20% do artigo 220 da nossa Constituição Federal. Além disso, o município de Madinha não cumpriu a parcela mínima exigida de 15% dos recursos da complementação do VAT em despesa de capital na educação. E não cumpriu também o percentual mínimo de 50% dos recursos da complementação VAT na educação infantil em desobediência aos artigos 27 e 28 da Lei 14.133, de 2020. No tocante ao repasse à aula relativa, o município não cumpriu o limite constitucional. Ponderando todos esses elementos, conclui que as contas de governo sobre a prestação devem receber parecer pela desaprovação. Ante o exposto, o Ministério Público manifesta no sentido da emissão de parecer pela desaprovação das contas de governo. Fecho aspra e conclui o meu relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, Dr. Eduardo. Pela defendente, Eduardo Gomes. Bom dia, Sr. Presidente, Conselheiro Marcelo Tavares. Cumprimento, Sra. Presidente, Sr. Conselheiro Raimundo Oliveira, demais conselheiros, Dr. Representante do Ministério Público de Contas, receba meus cumprimentos, colegas advogados que aqui estão, servidores, cumprimento também a turma de Direito do curso de Direito do Selma, que aqui hoje nos brinda com suas ilustres presenças, bem como as docentes que lideram essa turma. Quero registrar que sempre é uma honra poder ocupar esta tribuna e o faço com muito zelo e amo ao debate. Analisando os autos da prestação de contas de 2021 da Prefeitura de Matinha, o relatório de instrução, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, manifestaram-se pela desaprovação das contas, como muito bem relatado pelo eminente relator. Nessa manifestação ministerial, tanto ministerial quanto do órgão técnico, eles apontam seis ocorrências que justificam o pedido de desaprovação das contas. Dentre elas, como já citado, trata-se do repasse financeiro ao Poder Legislativo, acima do limite constitucional, despesas com pessoal, acima também do limite prudencial estabelecido na Lei Complementar, o resultado orçamentário financeiro deficitário, aplicação de apenas 21,15% no MDR, quando deveria aplicar 25%, ter descumprido o percentual de 50% dos recursos do VAAT na educação infantil, bem como não ter atingido os 15% também do VAAT nas despesas de capital na educação infantil. Itens sobre os quais eu passo a me debruçar nesta sustentação. Inicio pelo repasse do DODÉCIMO feito para a Câmara Municipal. Conforme o relatório de instrução, consta no repasse para o Poder Legislativo o percentual de 7,23%, ultrapassando o limite constitucional previsto no artigo 29A, inciso I, para municípios com menos de 100 mil habitantes. Ocorre que a base de cálculo informada pelo órgão técnico diverge da receita efetivamente arrecadada em 2020. Conforme o anexo 10, constante na prestação de contas do exercício em questão, o valor que é constante trata-se de R$ 20.841.348, o que daria os 7% o valor de R$ 1.458.893, tendo o município de Matinha transferido apenas R$ 1.448.000, exatos, ou seja, mais de R$ 10.000,00 a menos, o que daria abaixo do limite constitucional de 7%. O próprio órgão técnico, do primeiro relatório de instrução para o segundo, ele aponta que não houve a inclusão de uma base de cálculo nesses valores, que se referia a uma arrecadação tributária referente às taxas, e houve uma divergência. Então, basta analisarmos os números que constam no anexo 10, e a Constituição é bem clara. O município não pode extrapolar o repasse calculado para o poder legislativo relativo às receitas efetivamente arrecardadas. Prova disso, que o município estava atento a este cálculo, que ele estabeleceu o valor dos repasses mensais, aqueles três primeiros meses, ele fez no valor, quando saiu o balanço, o balancete com a prestação de contas, ele subiu esse valor para 122 mil, salvo engano, e quando chegou no último mês do repasse, no mês de dezembro, o município se adequou e ele fez uma diminuição de 10 mil reais no valor do repasse. Informações essas que constam na prestação de contas, bem como na nossa manifestação de defesa. Em relação à despesa com o pessoal, no relatório de instrução, aponta o percentual gasto de 59,6% e faz um recorte que somente 27,46% foi destinado a gasto com funcionários servidores da saúde. A Lei Complementar 178, de 2021, ela surge justamente para fazer um ajuste fiscal dos entes públicos, dos estados e municípios. E é nesse sentido que ele surgiu exatamente para que os entes públicos tivessem um ajuste, um equilíbrio fiscal, justamente para minimizar os efeitos, os impactos da pandemia do Covid-19 que afligiram as contas públicas. E é nesse sentido que nós invocamos a aplicação do artigo 15, que permite ao poder, o órgão, que extrapole esse gasto com o pessoal, senhor conselheiro, para que ele faça um ajuste ao longo dos próximos anos. E foi o que o município de Matinha fez. E esta casa, já com diversos julgados, é pacífico nesta casa, quando trata-se de município que estava vivendo no período pandêmico. Nós estamos tratando do exercício financeiro de 2021. E trago uma informação também que foi necessário, justifica-se esse aumento de gastos, porque no ano de 2020, o município de Matinha, para 20, para 21, e sem desobedecer a lei complementar 173, houve um aumento de gastos de 23,92%, justamente com profissionais da saúde. Então, esse aumento, o que extrapolou é exatamente a necessidade de pessoal, de servidores, de um volume maior de servidores para atuar no enfrentamento da COVID-19. De mais a mais, cumpre informar isso, esse recorte eu faço do ano de 2020 para 2021. Estamos julgando exercício de 2021. Faço outro recorte. No ano de 2022, a Prefeitura de Matinha encerrou o exercício financeiro com dispêndio de 53,11% da receita corrente líquida dedicada a gastos com o pessoal, demonstrando já o enquadramento na exigência que faz a 178. Portanto, por esses motivos é que se requer que esta ocorrência seja afastada e respeitando, claro, a vasta jurisprudência desta Casa nesse sentido. E aplicarmos também o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Passo para a análise do resultado orçamentário financeiro, deficitário, que a unidade técnica aponta que as despesas empenhadas foram no montante superior às receitas arrecadadas. As peças contábeis demonstram que o valor deficitário se refere a R$ 518.750,37, valor que corresponde a menos de 1% do valor total. Portanto, um valor muito ínfimo frente aos empenhos que o município fez. E vou além, os municípios maranhenses, sobretudo Matinha, que é um município com menos de 25 mil habitantes, eles encontram essa faixa, depende muito de recursos da esfera estadual e federal, sobretudo no período que se encontrava de enfrentamento à pandemia. Por isso, a equipe contábil, a equipe financeira, procedeu aos empenhamentos, contando do recebimento desses recursos. Todavia, ao final de 2021, nem todos os recursos previstos foram efetivamente recebidos pelo município de Matinha. Destaco que não houve comprometimento, não houve desequilíbrio fiscal, não houve comprometimento do exercício financeiro seguinte, estando todas as despesas empenhadas, algumas registradas e outras não processadas, inclusive. é importante demonstrar que, em relação a esse ponto, as finanças fecharam o ano com perfeito equilíbrio. Então, não descumpriu qualquer princípio da lei de responsabilidade fiscal, portanto, é o que se requer por guinas pelo afastamento também dessa ocorrência, sobretudo para a desaprovação de contas. Esta casa tem julgados que eu vou trazer aqui e consta na nossa defesa de julgados que, embora o município tenha um resultado orçamentário deficitário, não foi aplicada a pena de desaprovação de contas, mas, em alguns casos, até de aprovação com ressalvas. Já me aproximando do fim, trato também, seria bem objetivo dos percentuais não alcançados do MDE e recursos do VAAT. As peças contábeis que constam na aprovação de contas deste processo do exercício financeiro de 2021 de Matinha, que traz o relatório resumido de execução orçamentária, traz no REREL, traz essas informações bem objetivas, demonstrando que o município aplicou, sim, no MDE, 26,93%, o que equivale a uma receita de R$ 26.173.568,15, informações extras que constam no REREL. Sobre o percentual de 50%, e aponta também que as notas de empenho não estão nos altos, elas constam na prestação de contas municípios e podem ser acessadas facilmente pelo sistema, através do sistema de prestação de contas anual. Esse número revela nossas manifestações que o município atingiu 61,30% desses recursos do VAAT. Quanto ao descumprimento dos 15%, nas receitas de capital, o município atingiu somente 13,65%. Há jurisprudência desta casa no processo 3442 de 2022 do município São José de Ribamar, que também não atingiu esse percentual e foi aprovada as suas contas. É importante relatar também que esses recursos do VAAT, da complementação do VAAT, eles foram recebidos somente no mês de agosto. Então, tudo isso precisa de uma programação financeira. Teve escolas que foram licitadas, que eram para ser construídas nesse período também. Isso fazia parte do planejamento do município. Então, senhores, e por isso é um dos motivos não ter alcançado esse percentual de 15%. tudo o que eu trago aqui visa a uniformização da jurisprudência dessa corte. Todos os itens aqui, os números constam, são informações objetivas, e por isso eu fiz questão de distribuir memoriais na maioria dos conselheiros que encontrei na casa, para que a demonstração dessas ocorrências fossem explanadas aqui. Por fim, trago também puguinho também pela aplicação da lei de introdução de normas brasileiras à Líndibe, no seu artigo 20, que trata dos efeitos práticos das decisões das cortes, tanto judiciais, administrativas, órgãos de controle. E faço, peço venha para citar o artigo 20, que se encaixa perfeitamente nesta situação, que é o decreto lei 4657, acrescentado pela lei 13.655 de 2018, abro aspas, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas das decisões. A motivação demonstrará necessidade e adequação da medida imposta ou na invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. E desta forma, por todo o exposto, apelando para o sempre presente bom senso de vossas excelências, clamamos de forma derradeira para que se reconheça sanadas irregularidades apontadas e seja emitido para ser favorável pela aprovação das contas da gestora, se não aprovação das contas com ressalvas. Era o que eu tinha. Muito obrigado. Agradeço, doutor Eduardo. E passo a palavra ao conselheiro, desculpe, à doutora Flávia, depois ao conselheiro Raimundo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores advogados, doutor Eduardo, senhores estudantes, senhoras servidoras. Bom, em relação às contas do município de Matinhas, exercício financeiro de 2021, eu gostaria de, inicialmente, tratar de um dos itens que foram colocados como irregularidade relacionados ao descumprimento do limite de despesa com o pessoal. Foi levantado em sede de defesa e também agora em sustentação oral a lei complementar 178 de 2021 e é uma lei que suscita muitas dúvidas, suscita muitos questionamentos, uma lei que veio para buscar promover o equilíbrio fiscal dos estados e municípios e que alterou diversos dispositivos de outras leis complementares, inclusive, e também propiciou algumas exceções aos dispositivos do artigo 18 e seguintes da lei complementar 101, da nossa lei de responsabilidade fiscal. Então, eu queria esclarecer, porque foi, eu me aprofundei mais nessa questão e vi que, realmente, essa lei complementar 178, ela traz no seu artigo 15 disposição expressa no sentido de que o poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta lei complementar, ou seja, esse dispositivo está se restringindo exclusivamente ao exercício de 2021, que é o exercício hora analisado e apreciado aqui. Então, ela traz uma excepcionalidade. Essa lei, ela não veio alterar dispositivos, o artigo 18 e seguintes, artigo 20, principalmente os artigos, o artigo 23 da nossa lei de responsabilidade fiscal, que exige e estipula prazos para reenquadramento do percentual. Mas ela diz que, em relação ao exercício de 2021, os poderes, os municípios e os órgãos que se encontrarem acima do limite de gasto com o pessoal, haverá uma dilação por 10 anos para que eles se reenquadrem a esse limite de gasto. e isso está disposto também no parágrafo terceiro do artigo 15 da lei complementar 178, que diz que ficam suspensas as contagens de prazo e disposições do artigo 23 da lei complementar no exercício financeiro da publicação desta lei complementar. Isso não é uma interpretação minha, senhor presidente, é uma interpretação e uma análise feita também constante da nota informativa SEI número 4076 de 2021 do Ministério da Economia, que diz expressamente o seguinte, me permitam ler, o artigo 15 da lei complementar 178, concedeu para os poderes e órgãos que estiverem acima do limite no final do exercício de 2021, um prazo de 10 anos para reenquadramento com redução do excedente em 10% a cada ano a partir do exercício de 2023. O parágrafo terceiro do dispositivo suspendeu ainda para o exercício de 2021 a aplicação dos prazos de reenquadramento previsto no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal. Ressalte-se que não se trata de uma alteração, ressalte-se que não se trata de uma alteração dos termos da LRF, mas de concessão de um regime temporário de enquadramento. Então, eu queria só deixar claro porque essa questão vai ser suscitada, já está sendo muito suscitada aqui no âmbito do Tribunal de Contas para que não parem dúvidas sobre isso. Só se refere ao exercício de 2021 e criou essa excepcionalidade sem, no entanto, alterar a redação dos artigos 18 e seguintes da lei de responsabilidade fiscal. Em relação a isso, a esse dispositivo e a esta ocorrência, em função do quanto exposto, a minha manifestação seria por consideração nada a irregularidade. Porém, a gente vê que no contexto das contas existem outras diversas ocorrências que eu reputo deveras graves e que não podem ser desconsideradas por esta corte. Nós temos a questão do duodécimo que realmente foi e houve um repasse a maior do duodécimo e isso configura crime de responsabilidade, está na Constituição, existe uma previsão de crime de responsabilidade, descumprimento do artigo 29A da Constituição, existe uma ocorrência relacionada a déficit orçamentário, nós sabemos que isso atenta contra os postulados do equilíbrio das contas públicas previsto tanto na Constituição quanto na nossa lei de responsabilidade fiscal e o orçamento equilibrado é que propicia a implementação dos projetos governamentais e a concretização de políticas públicas no âmbito municipal e nós temos também os índices relacionados que eu reputo ainda mais grave os índices relacionados ao descumprimento dos índices de manutenção e desenvolvimento do ensino e os índices relacionados ao VAAT e em que pese os argumentos trazidos pelo nobre causídico a unidade técnica ela não considerou válidos os argumentos trazidos porque todos os toda a base de cálculo que foi utilizada foi extraída dos próprios balanços apresentados no bojo da prestação de contas então não há como criar novos números ou novas trazer-se novas novas bases de cálculos agora em sede de defesa se elas divergem do que consta do balanço orçamentário do balanço financeiro do balanço patrimonial das demonstrações das variações patrimoniais constantes da prestação de contas apresentadas pelo próprio município então em função disso eu mantenho o parecer pugnando pela desaprovação das contas então Raimundo a palavra com o senhor senhor presidente eu ouvi atentamento do nobre advogado ele fez umas sustentações mas ele não informa que está dos altos algumas das ponderações que ele fez eu aceito plenamente as ponderações da doutora Flávia com referência ao gasto pessoal essa lei realmente veio para flexibilizar alguns entes públicos que estavam nessas pendências e que deu ao longo do tempo futuro um prazo para suas readaptações eu acolho já vim a votar com referência a isso até ganho aos argumentos mas eu modifico minha posição corroborando com o parecer da doutora Flávia e no resumo do senhor presidente de acordo com o parecer finalizado em banca pela doutora Flávia pela desaprovação era esse meu voto meu voto senhor presidente considero aprovado de acordo com o voto do conselheiro Raimundo Oliveira se não houver nenhuma manifestação contrária não havendo considero conselheiro Alstro realmente depois da intervenção do relator eu gostaria de pedir vista desse processo vistas concedidas ao conselheiro Alstro com o voto do conselheiro meu voto consignado senhor presidente com o voto do conselheiro Raimundo eu posso estar ausente na devolução alguma outra manifestação então visto concedido ao conselheiro Alstro passa a palavra agora agora o conselheiro Blackout porque nós teremos um terceiro processo com sustentação oral é o processo 3406 barra 2021 doutor Cid Pereira desculpe doutor Antônio Carlos filho e catu ainda não chegou né me parece que não não doutor Antônio Carlos por favor vossa excelência tem a palavra por até 15 minutos não desculpe desculpe conselheiro Blackout primeiro vossa excelência para para o relator desculpe senhor presidente senhor presidente senhores conselheiros senhora procuradora senhoras secretárias tratos do processo como o presidente já mencionou 3406 2021 que é a prestação de conta anual do prefeito de Buriti Bravo relativo ao exercício 2020 senhor Cid Pereira da Costa o processo seguiu seu rito normal cumpriu o devido processo legal a citação válida mesmo após edital e a apresentação de defesa o processo foi analisado pela unidade técnica que concluiu pela existência de duas ocorrências que são consideradas de natureza que não maculam a rigidez das contas o ministério público por sua vez com base nessa conclusão opinou pela emissão de parecer pré favorável a aprovação com ressalva das contas esse é o relatório sucinto sucinto sucintíssimo então Antônio Carlos por até 15 minutos vários doutora Flávia Gonçalves Leite procurador-geral de contas o nobre relator doutor Blecau Antônio Blecau de Costa Barbosa e demais conselheiros eu acho que o pessoal que estava aqui assistindo a plenária foram embora mas queria quero saudá-los porque é um momento importante para a aprendizagem e como foi relatado aqui pelo nobre relator primeiro ponto foi muito bem destacado pela doutora Flávia quando elas falam em relação ao período epidêmico que foi o ano de 2020 e 2021 aonde a lei complementar 173 de 2021 há uma flexibilidade por mais que nós tivemos um período pandêmico em 2020 hora alguma nós atingimos o máximo do gasto com pessoal apesar de ter nos últimos dois quadrimestres aumentado o gasto com pessoal porque houve aumento de profissionais de saúde para enfrentamento dessa situação internacional de emergência que foi a covid esse é o primeiro ponto no segundo ponto restante o primeiro ponto restante é do artigo 11 que fala que a LRF determina que institui que preveja institui preveja arrecada os tributos de sua competência e o município assim o fez o município arrecadou 1 milhão 041 mil milhões de receita dentro do que estava de sua competência hora alguma infringiu a norma do artigo 11 dentro do artigo 13 dentro do artigo 58 da lei complementar 101 barra 2000 e a despesa empenhada superior ao montante da receita é fruto de convênio obedecendo o princípio da lei 4.320 onde nós temos que ter empenho prévio a contabilidade tem que trabalhar com empenho prévio e a maioria dessas despesas são despesas fruto de convênio com a Codavácio com a Caixa Econômica que tem que ser empenhado previamente fruto de uma licitação para que tenha segurança jurídica na execução contratual então foram esses três pontos que restaram na análise da análise do relatório técnico mas o parecer do Ministério Público de Contas como já bem relatado pelo eminente relator ele traz que nenhuma dessas ocorrências maculam a conta e opinam pela aprovação das contas em resumo é isso diante do exposto solicito a permanência da aprovação da permanência do voto pela aprovação mesmo que seja com ressalva dentro em vista que não há nada que possa macular essas contas e nenhuma norma constitucional infringida muito obrigado doutora Flávia presidente eu só ratifico o nosso parecer pela aprovação com ressalva conselheiro Blackout senhor presidente meu voto nesse processo considerando que da instrução técnica não resultou nenhum descumprimento de índices condicionais como despesa de pessoal saúde fundeb e transferências para o poder legislativo é pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas considerando que remanesceram em propriedades que merecem ser corrigidas e evitadas no futuro e acolho integralmente o parecer do mistério público nesse sentido é o meu voto senhor presidente considerando aprovado na forma estabelecida pelo conselheiro Blackout e é só agradeço vamos adiante eu queria propor uma alteração na ordem da pauta por solicitação do conselheiro Washington se for da concordância de todos são poucos processos e o conselheiro me fez esse pedido e se o conselheiro Raimundo o conselheiro Alves e os demais me permitirem o conselheiro Alves que não pode estar por exemplo mas estou comandado por cabos estou comandado por cabos para a terceira sessão e na semana e na semana que vem estarei ausente quinta quarta sessão então eu não gostaria de ferir o regimento inteiro o que a vossa excelência sugere eu sugiro que o senhor relate Catu porque está na pauta e a obrigação do advogado estar atento então por conta do requerimento do conselheiro Alves eu sugiro que vossa excelência conceda a palavra e eu passo a relatar pode ser até que o advogado chegue é verdade mais uma oportunidade conselheiro Alves vossa excelência tem a palavra para iniciar sua relatoria posso iniciar então com certeza então tá senhor presidente senhor morris conselheiro quero agradecer inclusive a concessão da que eu possa relatar logo algum compromisso senhora procuradora eu tenho aqui tem um pouco dos processos hoje também processo 43.68 2012 trata-se de um processo de prestação de conta anual de gestores do fundo nacional de desenvolvimento de educação básica do município de São Bento responsabilidade do senhor Luiz Gonzaga Barros prefeito e da senhora Maria da Conceição Viana Muniz secretária de educação relativo exercício financeiro 2011 o ministério público se manifestou opinando pelo julgamento irregular dessas contas com base no relatório de instrução constante nos autos e acolhendo o parecer do ministério público eu voto no sentido de julgar irregular a prestação de contas dos gestores do fundo nacional de desenvolvimento de educação básica do município de São Bento e em razão das irregularidades relatadas neste voto relativas a eu nesse sentido decido aplicar solidariamente aos responsáveis o senhor Luiz Gonzaga Barros prefeito e a senhora Maria da Conceição Viana secretária a multa de 100 mil reais e aplicar solidariamente aos responsáveis a multa de 4 mil reais é como o voto então senhor presidente processo 4432 2013 trata-se de recursos de reconsideração interposto pela senhora Luciana Mourão Félix em face do parecer pré-PLTCE 282 2002 que consubstanciou a apreciação pela desaprovação da prestação de conta anual do governo do município de Araiose relativo ao exercício na C2012 de sua responsabilidade o Ministério Público de Contas opiniou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso com a manutenção do mérito do parecer do parecer prévio recorrido eu estou acolhendo o parecer ministerial e votando no sentido de conhecer os recursos de reconsideração interposto pela senhora Luciana Marão Félix da aprovimento parcial sem modificação do mérito do parecer somente para excluir as irregularidades consignadas nos itens 1, 1, 6.2, 7.1 e 7.2 do relatório de instrução nº 7550 2014 em razão da conclusão contida no relatório de instrução 4400 2023 alterar a redação da linha A do parecer prévio PLTC nº 282 para emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo da Prefeitura da Araiose e em responsabilidade da senhora Luciana Marão Prefeita Relativo ao exercício financeiro 2012 em razão das irregularidades rebrandescentes constantes nos itens 1.2 2 2.2 3.1 3.5 3.6 64 enfim estão aqui no voto não precisa estar lendo isso aqui do relatório de instrução 67 50 2014 é como voto portanto senhor presidente o processo 1504 2015 trata-se de prestação de contas anual de gestores da Prefeitura de Sítio Novo de responsabilidade do senhor João Carvalho dos Reis prefeito do senhor Eli Carvalho dos Reis Araújo secretário de planejamento orçamento e gestão e do senhor Francisco da Chagas Holanda de Araújo secretário adjunto de planejamento orçamento e gestão relativo ao exercício financeiro 2014 o Ministério Público opinou no sentido de ser julgadas com ressalvas essas contas regulares com ressalvas eu estou de acordo com o palestino ministerial e voto para que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalva sem aplicação de multa a prestação de conta anual de gestores de Sítio Novo no Maranhão prefeito senhor Eli Carvalho dos Ex João Carvalho dos Ex prefeito e do senhor Eli Carvalho dos Ex secretário de planejamento orçamento e gestão e do senhor Francisco da Chagas Holanda de Araújo secretário adjunto de planejamento orçamento de gestão relativo do exercício do lanceiro de 2014 isso em razão da inexistência de irregularidade de causadores de dano conforme descrito no relatório de instrução é como voto e o processo 2588 2018 prestação de contas de gestores do gabinete do prefeito do município Cario Tapera responsável do senhor André Santos Dourado prefeito do senhor Emerson Souza Barbosa Pregoeiro relativo do exercício de 2017 o ministério público manifestou-se no sentido que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas e é assim que eu voto senhor presidente regular com ressalvas sem aplicação de multa a prestação de contas anual do gestor do gabinete do prefeito do município indicaram Tapera André Santos Dourado prefeito do senhor Anderson Souza Barbosa pregoeiro relativo ao exercício de 2014 e por último o processo 2336 2019 trata-se de processo de prestação de conta anual do prefeito de responsabilidade do senhor Adão de Souza Carneiro do município de São Francisco do Bejão relativo ao exercício de 2018 o ministério público opinou pela aprovação dessas contas e é nesse sentido também que eu voto para aprovar as contas do senhor Adão de Souza Carneiro do município de São Francisco do Bejão é como voto e era só senhor presidente para hoje considerando aprovados os processos relatados pelo conselheiro Osto na forma do seu voto agradeço senhor presidente eu vou me retirar agora obrigado passa a palavra ao conselheiro Raimundo Oliveira para iniciar sua relatoria é senhor presidente eu retornando a minha relatoria agora na parte normal da sessão inclusive catu se for do desejo vou fazer com muita insistência no meu interior é o relatório da prefeitura de catu exercício de 2019 e o processo é 16.62 de 2020 prestação de conta anual de governo senhor presidente cumpre que submeter a preciação desse plenário a prestação de conta de governo do município de catu exercício financeiro de 2019 constante dos autos do processo 16.62 de 2020 inclusas onde além de outras peças contém relatório de instrução 26.96 de 2022 que contemplou a fiscalização contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial apontando as seguintes irregularidades com referência ao repasse financeiro ao poder legislativo municipal foi a maior do que estabelecido pela nossa carta magna que está constante na sessão 484.1 vale ressaltar que de acordo com o artigo 5º inciso 55 da nossa constituição federal o senhor José Ribamar Moreira Gonçalves foi regulamente citado por intermédio da citação nº 173 de 2022 e posteriormente por edital para apresentar alegação de defesa em decorrência de constatação de irregularidades tendo o gestor deixado de transcorrer em albis o prazo regimental tornando assim revel nos termos do artigo 7 parágrafo 6 da nossa lei orgânica em estado a se manifestar o doutor representante do ministério público de contas mediante parecer 393 barra 2023 da rava doutor Douglas Paulo da Silva opinou abre o aspa assim considerando todo exposto em face aos critérios aqui declinados opina este representante do ministério público junto a acordo de contas maranhense com o fundamento do artigo 172 inciso 1 da constituição do estado maranhão e artigos primeiro inciso primeiro e do artigo 10 da comidade com o artigo primeiro da nossa lei orgânica no sentido que haja emissão de parecer pré pela desaprovação da prestação de contas do anual do prefeito do município de Catu relativo exercício 2019 de responsabilidade do senhor José Iba Mar Moreira Gonçalves fecho aspas seu presidente é real emitindo voto seu presidente a priori convém ressaltar que a irregularidade apontada refere-se ao repasse do poder relativo que foi a maior que o estabelecido pela acordo federal no percentual íntimo de 0.3 sendo que esta relatoria entende que tal irregularidade não tem um condono de reprovação das contas tendo inclusive que os demais índices constitucionais foram todos cumpridos apesar do gestor estar revel mas não é esse o caso que eu quero comentar e diante disso que eu expus seu presidente doutor seus conselheiros doutora procuradora dissentindo da máxima venha do parecer do ministério público da lágrima do doutor doutor douglas paulo é o 393 de 2023 manifesta dissentindo que as contas de governo de catu recebam o parecer pré pela aprovação referente ao exercício de 2019 de acordo com o artigo 51 inciso primeiro da constituição estadual combinado com o artigo primeiro inciso primeiro do regimento interno e artigo dez inciso primeiro da nossa lei orgânica e que após o trânsito julgado serão copiados e autenticados a todas as peças que ensejaram essa decisão e para em seguida encaminhar o ministério público estadual para as previdências que o caso requer se o presidente é como voto dissentindo do ministério público era esse o relatório do voto senhor presidente continuando a minha relatoria normal e natural agora é o processo que eu iniciei é o processo 2760 de 2012 tomada de congestão do fundo municipal de desenvolvimento de educação básica o Fundeb e está aqui senhor presidente o exercício é 2011 sob a responsabilidade do senhor Antônio Marcos de Oliveira e Isabel Vitória Ferreira aqui é um embargo de declaração senhor presidente o senhor Marcos de Oliveira e senhora Isabel Vitória Pereira opuserem embargo de declaração em face do acordo PLTCE 788 de 2018 que julgou regular com ressalvas as contas do fundo municipal de desenvolvimento fundo de manutenção e desenvolvimento de educação básica e valorização dos profissionais da educação Fundeb do município de Buritico por relativo ao exercício de 2011 requerendo que o tribunal de contas sane as omissões e contradizentes que segundo eles existe na referência decisão alegam os emborgantes que a decisão atacada parece de vício de omissão pois além das irregularidades terem sido relacionadas de maneira precária o mesmo é deficiente no que tange a fundamentação jurídica na medida em que não basta tão somente discriminar as irregularidades faz-se necessário igualmente indicar os motivos que formaram o seu convencimento e isso atesta e tenta convencer o recorrente alega o embargante que a omissão ora apontada prejudica o exercício de ampla defesa requerendo assim que sejam apontados os fundamentos que embasaram a decisão e já voltando seu presidente no presente caso não há sinte razão ao embargante ou aos embargantes visto que as omissões alegadas podem ser facilmente constatadas no relatório de informação técnico e demais peças que acompanham esta relatoria o embargante ou os embargantes buscam tão somente rediscutir o mérito não sendo cabível no presente recurso devendo buscar via recursal adequada pelo exposto voto no sentido que essa grande recorrente decida conhecer negar provimento aos embargos e declaração oposto pelo senhor Antônio Marco de Oliveira e pela senhora Isabel Vitória Ferreira mantendo em colume todo o T.U. do acordo do PLTCE 788-2018 é o relatório e o voto negando o embargo o processo 3597-2012 também uma pressão de conta de gestão do fundo municipal de assistência social da prefeitura municipal de Buriti Bravo o exercício é 2011 e trata-se também de embargo e declaração oposto pelo senhor José Braz Alves dos Santos e Lauriene Maria Rabelo Verde procuradores constituindo dos autos o senhor José Braz e a senhora Lauriene apuseram desembargo de declaração em fase do acordo do PLTCE 618-2018 que julgou regular com ressalva cita-se que esses embargos estão opostos em julgamentos de contas regulares com ressalva regular com ressalva do fundo municipal de assistência social da prefeitura de Buriti Bravo Maranhão relativo ao exercício financeiro de 2011 requerendo que o tribunal de contas do estado sane as omissões que segundo eles existem na referência de decisão alegam os embargantes que o acordo PLTCE 610-2018 indicou deficitariamente as irregularidades que comprometeram a gestão dos demandantes referente ao exercício financeiro de 2011 julgando regular com ressalva as contas sendo contudo sem contudo discriminar as irregularidades com maior clareza de conteúdo e do dispositivo legais em que se fundamentaram as irregularidades mencionadas por fim segundo os embargantes o relator não informou os motivos que formaram o seu convencimento para julgar regular com ressalva as contas horas discutidas já votando no presente caso não assiste razão aos embargantes visto que as omissões alegadas podem ser facilmente constatadas no relatório de informação técnica que acompanha esse voto essa relatoria os embargantes buscam tão somente rediscutir mérito não sendo cabível no presente recurso devendo buscar via recurso adequado pelo exposto no sentido voto no sentido que a segrede de acordo decida conhecer e negar provavelmente aos embargos de agravação ao porto pelo senhor José Braz Alves dos Santos e pela senhora Lauriene Maria Rabelo Verde mantendo-se em colume o inteiro teor do acordo PLTCS 610 de 2018 é o relatório e o relatório e o voto concluindo o processo 4359 2013 aqui já é um recurso de reconsideração contra a tomada de conta não é uma tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação de Mirinzal e o exercício de 2012 tendo como recorrente a senhora Kenise Barbosa Ribeiro Coelho procurador desconstituído nos autos senhor presidente trata dos autos do recurso de reconsideração interposto pela senhora Kenise Barbosa Ribeiro Coelho então gestora do Fundeb daquele município exercício de 2012 em face do acordo PLTCE 156 2020 que é o acordo atacado que julgou regular com ressalva e referida às contas o parecer de número 1005 2022 da lábora da doutora Flávia Gonzales presente opina pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso estirpando tão somente a multa prevista na linha B do acordo PL já citado 156 2020 ante o exposto senhor presidente senhores conselheiros doutora procuradora comungando com o parecer ministerial da lábora de Vassalena doutora Flávia manifesta no sentido que seja conhecido o preenche de recurso dando-lhe provimento parcial para excluir a linha B por restar sanada permanecendo as demais irregularidades constando no acordo ver gastado e no mérito manifestando pela irregularidade com ressalva das contas do Fundeb da Prefeitura Municipal de Mirizal ratificando a decisão objeto do acordo PLTCE 156 2020 é o relatório e o voto senhor presidente acompanhando com o parecer do Ministério Público o 44 18 2014 tomado em conta anual gestão da administração direta da Prefeitura Municipal de Turfilândia o exercício de 2013 aqui também se é um embargo senhor presidente a gente tem como recorrente o senhor Raimundo Alves Lima Neto e ele recorre do acordo 790 barra 2018 e do parecer prévio 301 também em 2018 é o senhor Raimundo Alves Lima Neto opôs em não é embarque de declaração desculpa desculpa o senhor Raimundo Alves Lima Neto opôs em embarque de declaração em face do acordo PLTCE 790 de 2018 e do parecer prévio 301 também em 2018 que julgou regular com ressalvas ou aquele e emitiu o parecer prévio pela aprovação com ressalva este respectivamente as contas anual de gestão da administração direta de Turfilândia referente ao exercício de 2013 requerendo que o tribunal de contas do estado Maranhão sane a omissão que segundo ele existe no referido de decisão alega o embargante que existe omissão no acordo PLTCE 790 e no parecer prévio 301 de 2018 visto que não foi levado em consideração a defesa apresentada para sanar as irregularidades apontadas o que prejudicou o julgamento não podendo o embargante exercer sua ampla defesa alegou ainda a falta de motivação em razão da multa aplicada confrontando a constituição federal de 1988 em seu artigo 93 inciso 10 que dispôs sobre a necessidade de motivação das decisões no âmbito do administrativo já votando no presente caso não assiste a razão do embargante que é omissão alegada pode ser facilmente constatado no relatório de informação técnica e demais peças que acompanham essa relatoria quanto a multa aplicada atendeu a relação pertinente ao caso dentro dos parâmetros referentes à regularidade cometida pelo gestor o valor o valor é discricionário e atribuído pelo julgador dentro do que dispõe o artigo 167 da lei 8258 de 2005 que é a nossa lei orgânica e da outra providência temos ainda que os argumentos apresentados constituem claramente um pedido de reexame de fatos já julgados que não cabem no prédio de acordo pelo exposto voto no sentido que a Sagrada Corte decida conhecer e negar provimento aos embargos oposto pelo senhor Raimundo Alves Guimarães Neto mantendo em colo o inteiro do acordo PLTCE do parcerio prévio 301 também daquele ano 2018 é relatório e voto senhor presidente o processo 3976 de 2015 prestando de contas anual de gestão do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação é o Fundeb de Vitória tendo com o responsável senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pisse aqui senhor presidente houve um pedido de vista pelo doutor Douglas na bancada na época e eu já submeto a este ele devolveu e submeto a este colegiado o processo devolvido cumpre submetendo a apreciação do pleno de tribunal de contas apreciação de conta do fundo de manutenção e desenvolvimento e educação básica de valorização dos profissionais da educação do Fundeb do município de Vitória de Mearim o exercício de 2014 existe nos autos o parecer de número 548 de 2023 da lágrima do procurador doutor Douglas Paulo opinando pela extinção do processo com resolução de mérito em razão da aplicação do instituto da prescrição de onde o exposto senhor presidente senhor conselheiro procurador senhora procuradora comungando com o parecer ministerial de número 548 de 2023 da lágrima do doutor Douglas Paulo da Silva manifesta no sentido que as contas do Fundeb de Vitória de Mearim sejam extintas nem com resolução do mérito em razão da aplicação do instituto da prescrição com fruto no disposto do artigo 8º da resolução 383 barra 2023 é o relatório em voto comungando com o parecer do ministério público tenho certa dificuldade dessa minha posição mas comungo com o parecer do ministério público respeito senhor presidente o processo 10.392 de 2016 é uma tomada de conta especial trata-se de um convênio firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades de Desenvolvimento Urbano e a Prefeitura Municipal de Paulo Ramos os exercícios financeiros de 2012 tendo como responsável senhor João Teixeira Noronha trata-se de análise da tomada de conta especial instalada em razão da omissão do dever de prestar conta do convênio 038 2005 celebrado dentro do Estado de Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Cidade e Desenvolvimento Urbano CECID e a Prefeitura Municipal de Paulo Ramos no valor de 375 milhões não mil 375 mil cruzeiros tendo como objeto a produção de 50 casas populares o parecer do Ministério Público que é o de número 504 de 2023 da lava do procurador doutor Douglas Paulo da Silva opinando pela irregularidade do convênio 038 2005 celebrado entre a Secretaria das Cidades e a Prefeitura de Paulo Ramos com a imputação de débito e a aplicação de multa do gestor senhor João Teixeira Noronha diante do exposto senhor presidente senhoras senhores senhora procuradora comungo com o Parísio Ministerial de número 504 de 2023 da lava do doutor Douglas Paulo manifestando o sentido de julgar irregular o convênio 038 2005 cabendo celebrado celebrado entre a Secretaria de Cidades a CECID e a Prefeitura de Paulo Ramos condenando o responsável senhor João Teixeira Noronha gestor convenente a restituir ao erário o valor correspondente ao dano causado qual seja 320.847 reais 55 centavos em razão da omissão do dever de prestar conta do recurso repassado bem como para aplicar uma multa aplicação de uma multa no valor de 32.084 reais 75 centavos decorrente referente a 10% do valor a ser imputado o valor atualizado no horário sendo esta destinada ao FUNTEC é o relatório de voto senhor presidente comungando com o parecer do Ministério do Povo o processo 1789 de 2018 tomada de conta especial também é um convênio a secretaria é a mesma cidade se desenvolvimento já o município é São Raimundo das Mangabeiras e o exercício é 2012 e o responsável senhor João Francis Mar de Carvalho Feitosa trata de tomada de conta especial instalada em razão da omissão do dever de prestar conta do convênio 030 2012 celebrada dentro do estado de Maranhão através da secretaria de cidades de desenvolvimento do Urbano do CECID e a prefeitura municipal de São Raimundo da Mangabeira no valor de 420 mil reais o parecer de número 4 2023 da lágrima do doutor Paulo Henrique opina pela extinção do julgamento de mérito do processo em face da prescrição aqui eu ouço seu presidente divergir porque eu fiz um estudo cronológico dos passos em que esse processo tramitou no tribunal e eu não acuso a utilização deste instituto porque o processo veio foi autuado no dia 7 de fevereiro de 2018 o processo pautado e retirado de pauta tendo em vista a irregularidade do processo citatório retirado de pauta no dia 2 de agosto de 2020 foi citado o gestor no dia 8 de fevereiro de 2021 a defesa apresentou a parte apresentou defesa em 24 de fevereiro de 2021 e o ministério público emitiu o parecer no dia 9 de janeiro deste ano então senhor presidente nesse liame nesse intervalo de tempo eu não estou vendo o instituto da prescrição ser aplicado portanto eu uso divergir do parecer do ministério público mas eu eu divirjo da máxima venda do parecer 4 de 2023 da doutor Paulo Henrique manifestando o sentido de julgar regular o convênio 29 de 2012 celebrado em a Secretaria de Estado de Cidade de Desenvolvimento Urbano e a Prefeitura Municipal de Soma Mundo da Bangabeira condenando ao responsável funcionou João Francimar de Carvalho Feitosa gestor conveniente a restituir ao erário o valor correspondente ao dano causado qual que seja 420 mil reais em razão da omissão do dever de prestar conta e aplicando uma multa no valor de 42 mil reais correspondente a 10% do valor essa multa destinada ao Funtec é o relatório em vós senhor presidente senhor presidente é nesse caso conselheiro talvez não fui eu que atuei no processo mas acredito existe a possibilidade de o colega ter levantado a prescrição em função da IN número 50 2017 que trata do prazo de 5 anos para encaminhamento das tomadas de contas do convênio ao tribunal me parece que seria esse o caso porque o convênio ao que diz aqui é de 2012 e a instauração ocorreu aqui no âmbito do tribunal apenas em 2018 não sei se é exatamente esse o caso mas apenas a título de esclarecimento pode ser que vossa excelência agora me alertou vossa excelência agora me alertou porque o convênio realmente 2012 vou constatar 2012 e 2012 a 2018 6 anos tem que ver também o prazo de vigência do convênio então senhor presidente vossa excelência quer pedir visto eu gostaria de pedir visto quer ratificar o parecer eu acompanho vossa excelência se quiser para a prescrição eu posso eu gostaria de pedir visto se eu vou confirmar essa informação seria isso mesmo e aí eu trago na próxima sessão senhor presidente o processo eu já não incluo voto já suspendo meu voto mesmo porque vossa excelência não morou o resultado eu já suspendo meu voto eu vou aguardar o retorno do processo da doutora clara na próxima sessão eu já trago quero alertar o vossa excelência que o vossa excelência vai ver que eu não estarei que eu vou fazer uma pequena viagem mas o vossa excelência quiser aí eu tenho maioria para decidir senhor presidente o 57 o 5377 de 2019 é uma tomada de conta da administração direta do município de Lajeado Novo exercício de 2018 sob a responsabilidade do senhor Raimundinho Gomes Barros nunca vi esse nome próprio nunca tinha visto esse nome próprio Raimundinho é senhor presidente o procurador o doutor Paulo Henrique através do parecer 4277 2023 opina pela regularidade com o resultado das presentes contas com aplicação de multa ao gestor e o comungo integralmente com o parecer do ministério público manifestando no sentido que as contas da administração direta de Lajeado Novo ser julgada regulada com ressalva referente ao exercício de 2018 com aplicação de multa ao gestor senhor Raimundinho Gomes Barros nos valores 3 mil reais devido ao não encaminhamento ao sacope os elementos de fiscalização atinentes aos procedimentos solicitatórios 4 mil reais devido a ocorrência em procedimentos de licitação perfazendo ao todo senhor presidente 7 mil reais é o relatório e o voto eu vou agora é o processo 292 2021 aqui trata de um recurso de revisão o exercício de 2009 do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação fundebre do São João do Caru sobre a responsabilidade aqui que tem como recorrente Everardo Arthur Franciceto esse é italiano seu presidente trata de recurso de revisão interposto pelo senhor José Everardo Arthur Franciceto ex-gestor do fundo fundo de manutenção desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais de educação de fundo de São João do Caru exercício de 2009 em fase do acordo do PLTCE 954 2015 por meio do qual esta acordo de contas julgou irregulares as contas do recorrente condenando a imputação de débito e aplicação de multa doutor Paulo Henrique opina pelo não conhecimento do presente recurso e eu comungo integralmente com o parecido do Ministério pelo não conhecimento do recurso de revisão senhor presidente acho que é esse processo o único que eu tenho aqui era de matinha já relatei senhor presidente era esse processo que eu queria eu tinha que relatar e votar nessa sentada muito obrigado considerando aprovados os processos relatados pelo conselheiro Raimundo Oliveira na forma de seus votos convido o conselheiro Alva para iniciar sua relatoria então senhor presidente senhores conselheiros doutora procuradora senhoras secretárias demais ouvintes estou relatando primeiramente o processo 5.550 de 2013 prestações de contas de convênio 006 de 2012 e de 2013 esse convênio abrange os dois períodos concedente secretário de estado esporte lazer cdl ma responsáveis joaquim elias najib pintu aquel secretário de estado e alim achid maluf neto secretário de junto a conveniente é o instituto mica tendo como responsável dênis carvalho de lima presidente da mica trata-se de convênio 006 e o instituto mica conveniente representado pelo presidente senhor dênis carvalho de lima cujo objeto é a realização de oficinas e eventos esportivos culturais e educativos no município de timor maranhão eu voto discordando do parecer do ministério público de contas da laza doutor douglas paulo da silva do ministério público de contas votando assim decida pelo arquivamento presente de salto sem razão da prestação de contas da cdl exercício 2013 responsabilidades dos senhores secretários e subsecretários já citados já terem sido julgadas em 18 de janeiro de 2017 por este tribunal conforme acordo número 16 de 2017 e também devido a precrução temporal destes autos esse segundo nem poderia ser citado porque já está realmente o principal que aqui acredito que seja realmente foi julgado já e temos acordo desta data devidamente citada aqui nesta relatoria esse meu voto quanto a este processo doutora procuradora que a senhora está discordando viu aqui do parecer da procuradoria original nesse caso nesse caso conselheiro me permita manter o parecer em função do o que dispõe o artigo 19 da nossa lei da lei orgânica que excepciona mesmo em casos em que haja já julgamento das contas em relação ao julgamento de contas tomadas de contas de convênios e afins elas devem seguir seu trâmite e serem julgadas certo é isso meu voto então temos aqui essa divergência de do parecer do ministério público de contas relato agora o processo 3.681 de 2018 tomada de conta da FMS de Paraibana exercício 2017 responsáveis José Hélio Pereira Souza prefeito Almirã Pereira de Souza secretário de finanças e Márcio Roberto Silva Mendes presidente de CPL eu voto acompanhando o parecer 301 de 2023 do ministério público de contas com a doutora Flávia Gonzaleir Leite votando que este tribunal de contas se decida julgar irregulares a tomada de conta da FMS citado dos senhores responsáveis já citados os três responsáveis aplicar solidariamente a todos esses responsáveis uma multa de 2 mil reais devido a ausência de responsáveis cadastrados perante o TCE no Singer desculpindo a sua normativa 35 de 2014 alterada a percepção normativa número 40 de 11 de novembro de 2015 a segunda multa é 3 mil reais em razão de ocorrências apontadas nas citações desculpindo o artigo 37 e 21 da Constituição Federal da Lei Federal também 866 666 de 1993 e Lei 10.520 de 2002 e a de acordo com a RI número 21.375 de 2021 responsáveis são os mesmos três e a terceira multa é de 2 mil reais pela ocorrência apontada na execução de despesas orçamentárias desculpindo do artigo 101 da Lei número 4.320 e Lei Complementar 301 de 2000 e o RI 21.375 de todos os responsáveis e uma multa quarta e última multa de 3 mil reais devido a informação a informações incompletas no SACOP desculpindo a articulação normativa do TCE e determinar o aumento da multa no data certífico pagamento envia a SUPEX barra MPC Copa do Acordo para a providência em relação a comissão de devidas multas processo 5.340 de 2018 denúncia denunciante deputado José Roberto Costa Santos denunciado feito no municipal de Bacabal exercício de 2018 como responsável José Vieira Lins prefeito a procurador constituído graça denúncia acerca de suposta prática de ato ilegal de aplicação dos recursos públicos em festividades e na contratação de bandas e artistas em afronta à Instrução Normativa 34 de 2018 importando em violação aos aspectos da legalidade da raza e da economicidade da administração pública voto acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas considerar imporcedente a denúncia considerando não ter evidenciado para sustentar sua providência e a ausência de elementos probatórios de infligência à Instrução Normativa no número 54 de 2018 comunicar ao denunciante sobre o inteiro teor dessa decisão de determinar o arquivamento dos autos fundamento da nossa lei orgânica esse meu voto processo 3.291 de 2019 prestação de contas de Capinzal do Norte a 16 de 2018 de responsabilidade de André Pereira de Silva da Silva Perfeito eu voto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas para que este tribunal se decida emitir parecer breve pela aprovação das prestações de contas citadas de acordo com a nossa lei orgânica enviar à Câmara de Vereadores Capinzal do Norte em cinco dias após o trânsito em julgado o parecer prévio acompanhado do respectivo processo de contas e do balanço geral do município é esse meu voto processo 5.423 de 2020 prestação de contas anual do prefeito de Apicu a sua exercício de 2019 responsável Claudino Luiz Lima Cunha prefeito eu voto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas que seja emitido para ser breve pela aprovação da prestação de contas de Apicu a sua exercício de 2019 de acordo com nossa lei orgânica e enviar a Câmara de Vereador de Apicuação em cinco dias após o trânsito em julgado o parecer prévio acompanhado do respectivo processo de prestações de contas e do balanço geral do município processo 3.632 de 2021 prestação de contas de Panarama exercício 2020 responsável Dari Raimundo Silva Rodrigues da Silveira prefeito nesse processo eu tenho uma discordância do parecer do Ministério Público de Contas número 255 de 2023 incluído da doutora Flávia Gonzaleir Leite aqui presente que seja emitido o parecer prévio pela desaprovação das contas de exercício Panarama exercício 2020 em virtude de que houve uma aplicação de 62,02% enquanto que 54% corresponde ao valor da receita corrente líquida em despesa com pessoal no exercício financeiro de 2020 descumprindo os estames da lei complementar 101 de 2000 e o artigo 20 inciso 13 da linha B do item 4.4 do relatório de instituição 2381 2022 que é uma diferença de 8,02% a diferença maior que dá esta minha divergência com o do Ministério Público de Contas e é isso o meu voto que seja devidamente enviado para o Correio de Geral de Justiça em 5 dias após o trânsito julgado e eu gostaria de ouvir a doutora Flávia a respeito desse processo não, nesse caso eu inclusive mudo meu parecer para acompanhar integralmente o voto de vossa excelência me deixa mais seguro com respeito a matéria que eu estava aqui um pouco de dúvida em alguns itens mas tudo bem esse meu voto seu presidente seja devido às providências de enviar à Câmara de Vereadores do município de Panarama em 5 dias após o trânsito julgado não tenho mais processo a relatar nesta data agradeço seu conselheiro Álvaro considero aprovados na forma dos seus votos os processos por ele relatados convido o conselheiro Daniel para iniciar sua relatoria senhor presidente senhores conselheiros senhora procuradora senhores secretários inicio a relatoria pelo processo de número 12.100 em 2014 natureza fiscalização de contrato trata-se de programa de fiscalização de contratos realizado pela unidade técnica deste tribunal de contas tendo como fiscalizar o município de Imperatriz Maranhão a unidade técnica apurou irregularidades na prorrogação de dois contratos firmados com a empresa alto posto alvorada limitada destinados ao fornecimento de combustível para a secretaria para a secretaria de educação de educação e saúde respectivamente nos valores de 1 milhão 96 mil 550 reais e 1 milhão 183 mil 600 reais eis que a referida prorrogação para o exercício financeiro seguinte não possui aparo na legislação vigente sugerindo a notificação do responsável para quem caminha em todos os aditivos de prorrogação a citação do responsável não foi realizada no estado a se manifestar o Ministério Público de Contas no parecer de lábora do procurador do Paulo Henrique Araújo Reis manifestou-se pelo arquivamento dos autos em virtude da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades examinando a questão da prescrição quinquenal prevista na resolução TCMA número 383 de 2023 constato que mais de oito anos se passaram desde a data da confecção do relatório de fiscalização pela unidade técnica em 17 de 10 de 2014 até a data deste julgamento 19 de 7 de 2023 sem que a citação do responsável tenha sido concretizada não havendo nos altos informações de que foram adotados nesse terreno quaisquer atos inequívocos de apuração dos fatos que pudessem justificar eventual interrupção do prazo prescricional ante o exposto acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que essa cor de contas declare a prescrição de qualquer pretensão punitiva de ressarcimento contida na presença de fiscalização determinando o arquivamento dos autos Sr. Presidente o processo de 12.743 de 2014 a nossa assessoria também verificou a prescrição nesse caso trata-se de programa de fiscalização de contratos realizados pela Unidade Técnica deste Tribunal de Contas tendo como fiscalizado o município de Imperatriz Maranhão a Unidade Técnica apurou irregularidades na prorrogação de 10 contratos firmados no exercício financeiro respectivo a citação do responsável também não foi realizada em estado a se manifestar o Ministério Público de Contas no parecer de lábora do procurador Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis manifestou-se pelo arquivamento dos autos em virtude da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades examinando a questão da prescrição quinquenal prevista na resolução TCMA nº 383 de 2023 constato que mais de oito anos se passaram desde a data da confecção do relatório de fiscalização pela unidade técnica em 17 de novembro de 2014 até a data deste julgamento 19 de setembro de 2023 sem que a citação do responsável tenha sido concretizada não havendo nos autos informações de que foram adotados nesse terreno quaisquer atos inequívocos de apuração dos fatos que pudessem justificar a eventual interrupção do prazo prescricional igualmente prejudicado encontra-se o pedido de apensamento desses autos às contas do exercício financeiro de 2014 eis que a respectiva prestação anual de governo do município de Imperatriz fora devidamente analisada por esta cor de contas por meio do parecer prévio número 114 de 2022 sendo aprovadas com ressalvas e já transitarem julgado desde 28 de março de 2023 ante o exposto ante o exposto acolho o parecer do Ministério Clube de Contas e voto para que essa corte declare a prescrição de qualquer pretensão punitiva de ressarcimento contida na presente prestação de contas determinando assim o arquivamento dos autos processo de número 1615 2015 trata-se de programa de fiscalização de convênios realizados pela unidade técnica deste tribunal de contas tendo como fiscalizar a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão a unidade técnica constatou que o convênio 110.980 de 2014 cujo objeto foi a manutenção das ações e serviços de saúde desenvolvidos na sede da Associação de Pais e Amigos dos Recepcionais no município de Anapuru de Maranhão no valor de 120 mil reais não foi comunicada essa corte de contas descumprindo o disposto no artigo 3º da Instrução Normativa número 18 de 2008 TCE a citação do responsável nunca foi realizada em estado a se manifestar o Ministério Público de Contas no parecer de lábora da Procuradora Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis manifestou-se pelo arquivamento dos autos em virtude da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades muito bem examinando a questão da prescrição quinquenal prevista na resolução TCMA número 3 ou 3 de 2023 verifico que mais de oito anos se passaram desde a data da confecção do relatório de fiscalização pela unidade técnica em 19 de oito de 2014 até a data desse julgamento 19 de setem de 2023 sem que a citação do responsável tenha sido realizada não havendo nos autos informações que foram adotadas nesse interregno quaisquer atos inequívocos de apuração dos fatos que pudessem justificar eventual interrupção do prazo prescricional ante o exposto acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas voto para que essa Corte de Contas declare a prescrição de qualquer pretensão punitiva de ressarcimento contida na presente fiscalização determinando o arquivamento dos autos processo 5002 de 2017 trata-se de análise da prestação de contas anual de gestores da Câmara Municipal de Genipapo dos Vieiras exercício financeiro de 2016 tendo como responsável o senhor Isaías Alves Pavião ex-presidente a unidade técnica após análise para eliminar emitiu relatório apontando a seguinte ocorrência desse cumprimento do limite de 70% dos gastos com folha de pagamento atingindo 78,12% embora devidamente citado o responsável deixou de apresentar a defesa o Ministério Público de Contas no parecer da lábra do procurador Douglas Paulo da Silva opinou pelo julgamento irregular das contas com aplicação da penalidade de multa no caso de análise o montante destinado ao pagamento de pessoal mostrou-se substancialmente acima do limite constitucional alcançando 8,12% a mais sendo a irregularidade reputada grave e irrelevante o suficiente para macular as contas uma vez que pode levar ao comprometimento dos resultados gerais da gestão orçamentária financeira e patrimonial da Câmara Municipal desse modo acolhendo a conclusão emanada pelo Ministério Público de Contas vota no sentido de que essa corte julgue irregular prestação de contas anual dos gestores da Câmara Municipal de Gênesio Papo dos Vieiras exercício financeiro 2016 sob responsabilidade do senhor Isaías Alves Pavão aplique ao responsável em razão da irregularidade apontada a multa no valor de 8 mil reais proporcional à violação constatada por fim que sejam feitos encaminhamentos de praxe processo 670 2020 trata-se de monitoramento do cumprimento das determinações emanadas da decisão PLTCE número 421 2019 proferida no processo 2519 2019 executado pela unidade técnica junto à Secretaria de Estado de Fazenda o TCMA por meio da decisão retromencionada recomendou à Secretaria de Estado da Fazenda que envidasse esforços para o início de uma ação conjunta do Fisco Maranhense e do próprio TCMA acompanhasse mais detalhadamente a situação dos contribuintes com valor adicionado negativo principalmente no município de São Luís adotasse providências para antecipar em 30 dias a publicação dos índices provisórios oferecendo assim tempo hábil a tramitação do processo na CFAES MA e no Tribunal de Contas do Estado Maranhão a unidade técnica após a apresentação da defesa emitiu relatório de instrução considerando suficientes os esclarecimentos prestados e consequentemente sugerindo o arquivamento dos alvos o Ministério Público de Contas por meio de parecer da obra da procuradora doutora Flávia Gonzaga Leite opinou pelo arquivamento dos autos observando que os autos evidenciam o cumprimento das determinações emanadas da decisão PLTC nº 421 2019 haja vista que o gestor prestou os esclarecimentos necessários tendo informado a adoção de diversas providências a fim de cumprir as determinações dessa Corte de Contas bem como existindo quaisquer apontamentos das regularidades faça-o exposto em consonância como manifestação emanada pelo Ministério Público de Contas voto no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão determine o arquivamento do processo tendo em vista o cumprimento das decisões objetos de monitoramento bem como que ao final sejam feitos os encaminhamentos de praxe por fim senhor presidente processo nº 2712 2020 trata-se de análise da pré-apreciação de prestação de contas anual de governo do município de Marajá do Sena exercício financeiro 2019 tendo como responsável senhor Lindomar Lima de Araújo prefeito deste poder executivo a unidade técnica após análise dessas contas emitiu relatório de instrução apontando irregularidades iniciais nas contas anuais citado o prefeito apresentou defesa acompanhada de documentação os quais foram encaminhadas a análise técnica resultando no relatório de instrução conclusivo o qual verificou a ocorrência referente a aplicação acima de 54% da receita corrente líquida em gasto com o pessoal atingindo o pessoal de 64,48% o Ministério Público de Contas no parecer de lábora do procurador do Paulo Henrique Araújo dos Reis opinou pela desaprovação das contas no caso de análise o montante destinado ao pagamento do pessoal mostrou-se muito acima do limite legal alcançando o percentual de 10,48% a mais sendo a irregularidade reputada grave e relevante e suficiente para macular as contas uma vez que pode levar ao comprometimento da implementação de políticas públicas da sustentabilidade financeira do município e sua capacidade de investimento ante o exposto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas voto para que esta corte emita parecer breve pela desaprovação das contas do governo do município de Marajá do Sena no exercício financeiro de 2019 de responsabilidade do senhor Linomar Lima de Araújo então prefeito que sejam feitos bem como que ao final sejam feitos os demais encaminhamentos de praxe e é só o que tinha por hoje senhor presidente considerando aprovados os processos relatados pelo conselheiro Daniel convido o conselheiro Blackout para iniciar sua relatoria senhor presidente senhores conselheiros senhora procuradora geral senhoras secretárias eu tenho aqui um conjunto que constitui a pressão de conta anual de graça aranha relativa ao exercício 2012 na verdade essa essa pra esse município o tribunal declarou é o então prefeito Edivânio Nunes pessoa em 2012 inadimplente então o tribunal é em resolução determinou a instauração de tomada de contas então essa tomada de contas instaurada foi realizada e chega aqui agora ela diz respeito ao balanço geral do município a administração direta fundo municipal de saúde fundo municipal de assistência social e fundebe e eu vou fazer uma relatoria em bloco porque a decisão é a mesma o que que acontece após essa tomada de conta é quer dizer que cuja autuação se deu em 26 de abril de 2013 chegou ao gabinete em 9 de 11 de 2018 acompanhado do relatório preliminar ainda decorreu mais de 5 anos então esse fato é e uma vez que não foram identificados causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional enseja a declaração de inadimplência e eu acolho o parecer do mistério público nesse caso e voto no sentido de que o tribunal reconheça a ocorrência da prescrição na apreciação da tomada de conta anual do governo de Edvânio Nunes Pessoa então prefeito de Graça Aranha no dia 6 de 2012 em virtude da permanência do presente processo por período superior a 5 anos no qual não foram identificadas causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional aplicando-se aqui o artigo 12 da resolução TCMA 383 de 26 de abril de 2023 emitir parecer prévio com abstenção de opinião em relação ao balanço geral de responsabilidade de Edvânio Nunes Pessoa prefeito de Graça Aranha em exercício de 2012 conforme previsto no artigo 8º parágrafo 3º inciso 4º e 10 inciso 1 da lei 8.258 que é a lei orgânica do tribunal e artigo 12 da resolução TCMA 383 de 26 de abril 2003 as demais contas dos demais gestores declara-se a ocorrência da prescrição e arquiva-se o processo para todos os processos dessa prefeitura vou só recapitular aqui o número dos processos 5403 de 2013 que trata do balanço geral do município o 5403 de 2013 que trata da administração direta o 5403 de 2013 que trata do fundo municipal de Graça Aranha mesmo número Fundeb mesmo número fundo municipal de assistência social em resumo é esse o voto para o conjunto da obra processo 3020 2019 trata-se das contas anuais do município de Caixoeira grande relativas a 2018 tendo como responsável Antônio Ataíde Matos de Pinheiro então prefeito o processo seguiu seu rito normal a citação válida a apresentação de defesa a instrução técnica conclusiva e a parecer do ministério público pela desaprovação das contas em razão de a ocorrência de índice constitucional superior ao permitido durante aquele exercício portanto meu voto acolhendo o parecer do ministério público no sentido que o tribunal emita parecer prévio pela desaprovação das contas de governo de Antônio Ataíde Matos de Pinheiro então prefeito de Cachoeira grande no exercício de 2018 em razão de os gastos com o pessoal excederam o limite legal de 54 atingindo o limite de 58 pontos 49 e que seja feito o encaminhamento à câmara é como voto seu presidente processo 3306 de 2021 trata das contas anuais do município de Santa Luzia do Paruá no exercício 2020 responsável José Prácido Souza de Holanda então prefeito também aqui a cumprimento do rito procedimental citação válida deferimento de prorrogação de prazo e apresentação de defesa o processo foi devidamente instruído pela unidade técnica e recebeu o parecer do ministério público pela aprovação das contas eu acolho o parecer do ministério público e voto no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela aprovação das contas do município de Santa Luzia do Paruá no exercício 2020 sob responsabilidade José Plácido Souza de Holanda então prefeito e que seja feito o encaminhamento à Câmara como de praxe é como voto processo 3406 2021 Buriti Bravo já foi objeto de relatoria por ocasião no início da sessão e por hoje é só senhor presidente considero aprovado na forma do voto do conselheiro Blackout convido o conselheiro Osmário a iniciar a sua relatoria senhor presidente senhores conselheiros doutora procuradora senhora secretária eu inicio com o processo 4877 2014 trata de prestação de contas anuais de Fundeb de Santa Inês o período aqui é de janeiro a 13 de maio de 2013 responsáveis senhora Ednalva Alves Lima e senhora Maria Lúcia da Silva Costa a procuradora constituída nos autos após análise da defesa restaram diversas irregularidades eu destaco despesas sem comprovação e ausência de processos licitatórios em valores substanciais o Ministério do Ministério Público de Contas em parecer do Dr. Jairo Cavalcante Vieira manifestou-se pelo julgamento irregular das contas imputação de débito e multa eu acompanho quanto ao mérito do Ministério Público de Contas diviso apenas em relação aos valores de débito e multa e voto no sentido desse tribunal julgar irregulares as contas do Fundeb de Santa Inês do período de janeiro a 13 de maio de 2013 imputar débito no valor de 173.365,20 reais solidariamente às responsáveis e aplicar multa também solidariamente às responsáveis no valor de 16 mil reais além disso da esse presidente imputar débito no valor de 36.520,70 reais a senhora Maria Lúcia da Silva Costa assim como essa mesma responsável aplicar uma multa de 4 mil reais é o voto para essa ação dos senhores conselheiros também com o mesmo número de processo é o 4877 2014 é o Fundeb de Santa Inês só que desta feita referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2013 responsável a senhora Maria da Conceição Sousa Costa e senhora Maria Lúcia da Silva Costa a procuradora constituída nos autos após análise da defesa restaram diversas irregularidades que eu destaco despesas sem comprovação e ausência de processo licitatório no Ministério Público de Contas em parecido doutor Jário Cavalcante Vieira manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e imputação de débito e multa e também eu acompanho quanto ao mérito o Ministério Público de Contas apenas quanto ao valor aos valores de multa e débito imputados voto no sentido desse tribunal julgar irregulares as contas do Fundeb de Santa Inês do período 16 de maio 31 de dezembro 2013 imputadepto no valor de 106 mil 735 reais e 28 centavos solidariamente as gestoras aplicar multa no valor de 28 mil reais solidariamente também as responsáveis é o voto de exceção dos senhores conselheiros o processo 2685 2017 é um recurso de reconsideração interposto pelo escritório João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados contra a decisão PLTCE número 145 2022 referente a representação feita pelo Ministério Público de Contas em 10 favor do município de Fernando Falcão o responsável aqui é o senhor Adaiuto Ferreira Cavalcante o exercício 2016 e a procuradores constituídos nos autos recorrido é a decisão PLTCE número 145 de 2022 a decisão hora recorrida julgou procedente a representação e ilegal a contratação considerando que o presente recurso foi apresentado intempestivamente eu acompanho o Ministério Público de Contas pelo não conhecimento do recurso e manutenção do inteiro teor da decisão recorrida é o voto o processo 6565 2020 é uma denúncia feita por cidadão devidamente qualificado em razão de possíveis ilegalidades na convocação de candidatos aprovados em concurso público realizado em 2019 em desfavor da Prefeitura Anticipal de Sambaíba responsável o senhor Raimundo Santana de Carvalho Filho a procuradores constituídos nos autos o prefeito aqui teria feito a convocação de candidatos em período pré-eleitoral em decisão PLTC nº 724 2021 publicada em 4 de fevereiro de 2022 esse tribunal decidiu conhecer da denúncia em deferir o pedido de medida cautelar e citar o responsável o responsável apesar de validamente citado não se manifestou o Ministério Público de Contas em parecer doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis opinou pela notificação da atual gestão do município estou divergindo do Ministério Público de Contas considerando que não restou caracterizado que a possível irregularidade tenha resultado em dano ao erário e que tramita nesta casa o processo de contas anual doente referente àquilo exercício 2020 voto no sentido deste tribunal conhecido a denúncia a pensar os autos ao processo número 1795 2021 nos termos do artigo 50 inciso 1 da lei número 8.258 2005 para que seja levado em consideração em confronto em conjunto é o voto o processo 7378 2022 é uma representação feita pelo Ministério Público Estadual com pedido de medida cautelar em desfavor da Prefeitura Municipal de Cururupu em razão de possíveis irregularidades na realização do pregão presencial número 3 2021 para aquisição de combustíveis o exercício 2021 responsável senhora Genil de Matos Maia senhor Gustavo Santos Medeiros senhor José Carlos Braga e senhora Luciana Setúbal Lopes ao analisar os autos a unidade técnica concluiu que a representação foi protocolada em 25 de outubro de 2022 e que o processo listatório ocorreu em 2021 bem como assinatura dos contratos cujos prazos de vigência encerraram em 31 de dezembro de 2021 impossibilitando desta forma a concessão de medida cautelar Ministério de Contas em parecido doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis manifestou-se concordando com a unidade técnica e o voto é no sentido deste tribunal conhecer da representação e deferir a medida cautelar e citar os responsáveis acompanhando com o Ministério Público de Contas é o voto e seu presidente terei mais um processo que é o 4185 que eu tenho aqui uma dúvida eu vou pedir suspensão ainda que em que pestilva e é só seu presidente considerando todos aprovados na forma por vossa excelência relatados declaro encerrada a presente sessão plenária boa tarde a todos boa tarde a todos tchau 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 Obrigado.